Nossa, eu cortei meu cabelo e percebi como minha testa é grande Quem quiser anunciar alguma coisa aí, pode entrar em contato, tá? E amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata E hoje vamos jogar Amor Doce No último episódio a gente achou que a Rosalinha tinha roubado o Nathaniel da gente Mas felizmente ela é realmente uma amiga e só queria mudar o look dele, que ficou pior ainda Eu não entendi essa mudança de look que vai ficando pior Era pra ficar melhor, eu acho E agora a gente tá numa missão aqui pra salvar uns coelhinhos que o Professor Faraze trouxe Tá dando um pouco errado, já vou adiantando Se você perdeu esse episódio e não tá acompanhando essa série de Amor Doce Tem um link aqui na descrição do vídeo com toda a série de Amor Doce E já vai deixando seu gostei aqui embaixo, caso você goste da série de Amor Doce Quer que eu traga mais Amor Doce Porque aquele fã ou um ditado, se tem muito like eu vou trazer mais vídeos É um ditado que eu acabei de fazer E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo Pra você tá recebendo todos os vídeos que eu postar aqui no canal Pra gente se amar, então se inscreve aí embaixo Mas enfim, a gente parou justamente quando o Armin e o Nathaniel estavam brigando ali por causa de não sei o que A nossa missão só era pegar os coelhos e ir embora Mas não, tem que ter treta aqui Porque tudo tem que dar errado na minha vida Eles são inconsequentes Deixar a porta aberta com todos esses bichos dentro Professor Faraze vai ter problemas novamente Eu tô ficando com dor do Professor Faraze Que ele parece a gente que tudo dá errado na vida dele também Não devemos ficar na sala por muito mais tempo Vamos? Sim Eu tô falando isso há 30 minutos, mas ninguém me ouve Não é só ouve o Nathaniel Eu acho que é porque eu não sou tão bonito como o Nathaniel Então ninguém me ouve Deveríamos ter pego algo para escondê-los Se alguém sair de uma sala, estamos fritos Vamos sair daqui logo Em vez de eles saírem logo, eles ficam papiando ali no corredor São bandi burros Sei, mas meu coelho não está bem acomodado quanto o Davalesca Popozão Ele quer fugir Talvez seja porque o coelho Davalesca Popozão goste dela Já o Armin ninguém gosta dele, né? Nenhum coelho gosta do Armin Ufa, conseguimos sair Bem que eu avisei que não havia nenhum risco Quase que fomos descobertos por sua causa Saímos da escola para entregar os coelhos aos outros Tudo ocorreu bem com vocês? Mais ou menos, né? Podia ter sido melhor Podia ter sido rápido Mas não, é dois anos para pegar os coelhos e correr ali Sim, três coelhos salvos Salvos mais ou menos, né? Porque se eles soltarem ali no parque Com certeza outro bicho vai matar os coelhinhos Você está brincando? Eles não vão ficar nem um dia no parque Meu Deus, pela primeira vez eu estou concordando com o Cachéu Que tem algo errado aqui Porque eu não posso concordar com o Cachéu não Você quer parar de ser assim tão pessimista? Eu não sou pessimista, eu sou realista Eu entreguei meu coelho para Violet Cada um tem seu ponto de vista Mas no caso o Cachéu está certo Porque os coelhinhos nem sabem onde eles viviam E vão tacar no parque lá sozinho Coitadinho Vamos logo ao parque Voltamos para o pátio Resumindo, se a gente voltou para a escola É porque alguma coisa vai dar errado aqui A gente podia simplesmente ter ido para o parque com eles Mas não, a gente volta para a escola Porque vai dar alguma coisa errada Eu já te entendi, amor Eu já te entendi Vamos Precisamos ir rapidamente Professor Faraz está perto da sala de ciências A PEG e as outras estão carregando dois coelhos cada uma Por que vocês não pegaram apenas um? Você está surda? Acabamos de dizer que o professor Faraz está por perto Não tem mais nenhum coelho por lá? Não estão todos aqui Deixa a gente passar Antes que alguém nos encontre Deixamos a passagem livre A pergunta é Como a PEG está segurando dois coelhos com esse coisa aqui digital nela? Só se a PEG agora for X-Men e está levitando os dois coelhos junto com ela Eu não me arrependo de ter entrado nessa escola nem eu nem meu irmão Como a gente se diverte Por meio daquelas pessoas que enrique a desgraça dos outros Não vou mentir, eu sou assim também É melhor a gente enrique os erros dos outros que enrique os nossos próprios erros E eu começo a me arrepender do que nós fizemos Professor Faraz vai ter problemas por nossa culpa Não tínhamos escolha Mesmo que a Shell se sentia obrigado a participar, imagine E agora o que podemos fazer? Vamos aguardar o final do intervalo Ou os gritos da diretora, melhor dizendo A gente devia ter muito medo mesmo porque a Embry está envolvida nisso Ela pode muito bem fazer algo para prejudicar a Valesca por Pozão Não dá para confiar na Embry nem quando ela quer ser boazinha Estou sentindo frio na barriga Ou seja, alguma coisa vai dar errado Olha só o Lissandre O que você está fazendo aqui? As meninas acham que esquecemos o coelho na sala de ciências E elas gostariam que alguém fosse verificar Num sorteio do lápis mais curto eu perdi Ah é? Espere um pouco que eu vou com você Mas é claro que a Valesca por Pozão vai com o Lissandre Para quê? Para arrumar? Mas é problema A gente só arruma problema nesse jogo Muito obrigado Lissandre podia agradecer com um beijo na boca Não estou pedindo nada de mais É só um beijinho na boca Entramos na sala de ciências Se eu fosse o coelho onde eu me esconderia? Se eu fosse o coelho eu não ia querer estar nessa escola Porque com certeza eu ia morrer Ele não deve estar muito longe Eu dei uma olhada por quase toda a sala Ah aqui está ele Um coelhinho branco estava escondido atrás dos pés do esqueleto Eu o peguei no colo Ele é fofinho Tudo isso me deixa com saudades Olha para ele Você não acha que ele tem uma cara que combina com o nome Wenka? Quê? Que tipo de nome é Wenka? Wenka? Por que esse nome? Eu não sei Combina tanto Não, não combina Que tipo de nome é Wenka? Ouvimos passos do corredor Meu Deus, agora lascou mesmo Só falta ser a diretora vindo aqui É onde que a gente vai ser expulso dessa escola Mas é agora que é a decisão mais difícil da minha vida A gente pode se esconder Ou deve ser um aluno para vir ajudar Meu Deus, eu não sei qual escolhe Eu vou escolher alguma coisa errada, quer ver? Eu vou seguir aquele ditado do Lissete Que ele fala para a gente ver o mundo com outros olhos Olhos legais, olhos bonitos Então vamos acreditar que é um aluno Vindo nos ajudar aqui Por favor, seja um aluno Eu não estou pedindo nem um beijo na boca Eu estou pedindo só para ser um aluno Não vamos nos arriscar Ele pegou meu braço e me empurrou contra a parede ao lado da premiação Pedindo silêncio Ele podia estar fazendo isso para beijar a nossa boca Queira a imagem, meu Deus Eu não estava esperando uma imagem Eu não estava esperando uma imagem Meu Deus, que tiro Eu vou imprimir essa imagem e colar na minha testa No final ninguém entrou Mas já valeu a pena pela imagem, né? Ainda bem que ninguém entrou Mas tem uma imagem e eu estou feliz Alarme falso Sim, talvez ele só estava passando Com certeza Não devemos ficar por mais tempo, vamos? Lissete pegou o Wenka e propôs levar ele para fora Tomando cuidado para não me olhar nos olhos O legal que avalece que a Popozão já pegou o coelho para ela Chamando de Wenka esse nome feio Podia ser um nome fofinho tipo coelhinho Coelhinho se chamar coelhinho Ia ser o melhor nome de todos Ou então o nome do coelho ser cachorro Saímos da sala de ciências tentando ser o mais discretos possíveis O professor Faraz agora lascou tudo O professor Faraz passou perto de mim e ele estava suando muito Ele deve ter percebido que os coelhos não estavam mais por lá Ainda bem que ele não viu o coelho no nosso colo Você viu o Faraz? Ele está dando voltas no corredor há um bom tempo Adivinha porquê? Eu ouvi a conversa dele com o Sr. Boris Escondida na sala de ciências Exatamente quando eles se deram conta do sumiço Eles não queriam matar os coelhos Apenas nos deixaram ouvir o coração Coisas do tipo Eles deveriam devolvê-los amanhã à noite Para o pet shop que tinha emprestado Meu Deus, eu estou falando que alguma coisa ia dar errado Esses alunos são band de burros Oh não, você quer dizer que... Minha notícia em primeira mão mais uma vez um desastre E todo mundo vai ficar sabendo Que azar Você poderia se preocupar um pouco com o professor Faraz E... Não foi minha culpa Se a porta não tivesse ficado aberta Nada disso teria acontecido Ou seja, a culpa não é da pega que olhou sem permissão a sala Você viu? Os coelhos não estavam em perigo finalmente Esses bichinhos estão melhor em liberdade do que num pet shop Ah, com certeza É muito melhor ficar em nenhum parque pra morrer Do que ficar lá no pet shop salvos Esses alunos devem comer bosta Só pode Mas não é só a gente pegar os coelhos de volta e trazer pro professor Faraz Já ia resolver o problema Porque eu estou tão preocupado assim Que ninguém venha me dizer que a culpa é minha O Caxial está conversando com o Lissandre Nós somos todos responsáveis Nada, eles vão acabar sendo engolidos por um gato ou uma raposa O Caxial deve ser o único que tá vendo a realidade verdadeira aqui Porque com certeza isso vai acontecer com os coelhinhos fofinhos Vocês têm uma ideia do que irá acontecer a partir de agora? Se quer saber minha opinião Faraz vai ser demitido Por culpa de todo mundo Meu Deus do céu Eu achando que só o Valesca Popozão tomava decisão ruim Esses alunos aqui são tudo burros igual o Valesca Popozão Não é um aluno Eles não podem expulsar assim Que fora Estávamos todos errados Pelo menos foi divertido Eu quero procurar a diversão aqui e ver o professor Faraz sendo demitido O que devemos fazer para que você se sinta pelo menos afetado pelo evento? Mas eu estou Só não acho que esteja o fim do mundo O pior que pode acontecer é ter que comprar uns coelhos Além do professor Faraz ser demitido Ainda vai ter que comprar uns coelhos que é muito caro E o Armin tá assim Ah não é nada não Eu vou ter que dar um tapa no Armin pra ele aprender sobre a vida Oh não Eu queria mudar de fone de ouvido Nem me fale Não tenho nenhum tostão Vocês estão falando em reembolso rapazes Ninguém nos falou nada ainda Ah mas eu não vou dar um dinheiro aqui porque não foi ideia minha de pegar esses coelhos Foi ideia da PEG e a Embry lá Elas que vão ter que pagar Eu não gasto meu dinheiro não Estávamos esperando saber apenas a sua opinião Vamos dizer para a diretora o que fizemos para que o profe Faraz não seja demitido Você está de acordo? Todo mundo concordou? A Embry e suas colegas não quiseram que falássemos dela mas não ligamos A Embry e as amigas dela são as únicas espertas aqui que fogem dos problemas Já a Valesca Popozou fica atrás do problema é muito burra Tem que sofrer mesmo pra aprender a parar de ser trouxa e burra Estou de acordo também Vocês vão agora? Sim é importante Obrigada Espero que você tenha protetor de ouvido pois ela pode gritar Olha não vou mentir mas uma coisa que eu já estou acostumado é com grito Porque eu cantando o Capop eu pareço uma cabra gritando aí Senhoritas O que vocês estão fazendo aqui? Gostaríamos de falar com a diretora Ela não está disponível no momento Vamos nós que liberamos os coelhos Como assim? Só deixa a Valesca Popozou falar Deve estar tipo umas 30 pessoas e só a Valesca Popozou fica falando Parece que é ela que fez tudo O que? O que aconteceu com a diretora? O que aconteceu com a diretora? Será que a outra diretora morreu e foi substituída por essa? O que aconteceu? Agora a diretora está magra fez uma cirurgia na barriga Está parecendo que colocou duas bolas de futebol aqui nos peitos Ela parece até aquelas vovó que vai preparar um banquete para todo mundo comer Ela está muito fofinha Mas eu também estou com medo dela Porque quem tem cara de fofinho não vai que ela é uma Yandere simuleta disfarçada aí Eu estou com medo da nova diretora Não eu tenho que até beber uma água aqui para ter essa nova imagem da diretora Eu estou chocado Então amigos eu acho que esse vídeo já está ficando longo demais Então eu vou terminar por aqui Então se você gostou e quer assistir mais Amor Doce aqui no canal Deixe seu gostei aí embaixo E comenta também o que você achou do vídeo Comenta aí se a gente deveria se sentir culpado Se o professor Fares foi expulso Eu estou me sentindo culpado Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais Que estão aqui na sessão do vídeo Que eu vou deixar aqui também Em algum lugar Principalmente lá no Instagram Que eu estou conversando muito com vocês lá pelos stories E as vezes eu faço live lá pelo Instagram E se você ainda não está inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Para você estar recebendo todos os vídeos que eu postar E você fazer parte dos migos Então é isso migos Até o próximo vídeo e Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho